15 de abril foi um dia histórico para a saúde ouro-pretana. Nessa data, a Universidade Federal de Ouro Preto oficializou a sessão para o município de um terreno que fica no Antônio Dias. No espaço, será construída a UBS do bairro. A ação reforça o compromisso social da UFOP com as comunidades onde está inserida. Para se ter uma ideia, esse acordo equivale a cerca de 6,5 milhões de reais, o que corresponde a aproximadamente o aluguel do local por um período de 30 anos. A Universidade tem um papel social e um compromisso com a sociedade onde ela está inserida. E uma forma de mostrar a importância de uma universidade no município são parcerias como esta, que se constrói, existe uma parceria com a prefeitura, onde se constrói um equipamento extremamente importante, que é uma UBS, Unidade Básica de Saúde, que vai servir com qualidade, tanto para a comunidade externa como para a comunidade universitária. Eu acredito que essa relação mesmo dialógica que existe com a comunidade, onde ambos se beneficiam. E isso para nós na UFOP é muito importante. A parceria é fundamental. A universidade está dentro de Ouro Preto e é muito bom que ela compreenda a própria cidade como seu grande campus. E o Ouro Preto tem o privilégio de contar com a Universidade Federal, pública e gratuita, uma universidade tão tradicional como a nossa, construída sobre escolas centenárias, prestando grandes serviços para a comunidade, hoje comprometida com a ciência, tecnologia, inovação, as grandes transformações que a vida contemporânea pede. Essa é a grande universidade e nós ficamos felizes por termos aqui a universidade e também por essas parcerias que vão naturalmente se ampliando cada vez mais. Agora nós conseguimos acertar com a universidade a sessão desse terreno da República Canaã, que dá para a rua Prefeito Washington Dias, de frente para o Campo da Barra, o estádio municipal de Anival Alves Ramalho. E vamos ter ali uma belíssima unidade, muito bem planejada. E todo esse projeto foi feito em consonância com a UFOP, ouvindo os técnicos da UFOP, ouvindo as indicações da UFOP, porque esse posto vai atender tanto a comunidade do Antônio Dias como também alunos da UFOP. E será uma das mais importantes unidades de saúde de Ouro Preto. Atualmente, a unidade básica de saúde do Antônio Dias funciona em um imóvel alugado. Porém, o espaço não consegue atender com qualidade os mais de 6 mil usuários cadastrados no bairro. Por isso, em 2021, o Poder Público, a comunidade local e a universidade retomaram as negociações sobre a sessão do terreno. E em fevereiro de 2024, após a aprovação e reunião do CUNE por meio da Resolução de número 2707, a UFOP cedeu parte do terreno da República Federal Canaã para que uma UBS do tipo 2 possa ser construída. Eu agradeço em primeira mão aqui os estudantes da República Canaã, que participaram e liberaram essa parte do terreno, da parte de baixo da casa, que facilitou, inclusive, chegarmos nesse acordo para que seja construída essa UBS. E ela é só excedida, ela vai construir, ela nunca pode desviar essa finalidade dela, que é para a saúde, que é um serviço de saúde. É uma concessão por 30 anos e nós acreditamos também que vai ter um impacto muito positivo devido às instalações naquele bairro da UBS, que não é boa, nunca foram boas. E com isso vai melhorar, nós estamos fazendo uma planta padrão para uma UBS, para que atenda de melhor forma tanto a comunidade interna como a comunidade orupretana. Atualmente, a gente tem uma equipe de saúde da família na região do Antônio Dias. A unidade tipo 2, ela tem potencial e capacidade para ter duas equipes. Então, nós vamos dobrar o número de atendimento na região. Quando comparo o projeto que vamos mostrar aqui hoje com a casa atual no qual a gente aluga, tendo em vista que a gente não tem sede no Antônio Dias, é uma grande diferença, tendo em vista que o padrão já é um padrão dentro dos critérios da vigilância em saúde, permitindo acessibilidade e qualidade de assistência para a população. Em média, 500 consultas são realizadas por mês na UBS. Mas com a construção da nova sede do equipamento de saúde, esse número deve dobrar. E isso é apenas um dos impactos que a sessão do terreno vai trazer para a população orupretana. O principal ponto é saindo de uma casa sem acessibilidade, alugada e adaptada para atendimento e passar para uma unidade construída com todos os critérios necessários de uma unidade de saúde. Em termos de impacto assistencial, a gente dobra o número de profissionais com a criação de uma segunda equipe para atender essa região, automaticamente a gente garante mais acessibilidade para todos cadastrados lá na unidade. A expectativa é superar só de consulta médica mais de mil atendimentos por mês. Sem falar que o objetivo do prédio é para atendimento multiprofissional, não só focado no atendimento médico. Então, teremos lá o espaço para farmácia, para nutrição, para educador físico, para fisioterapeuta e, enfim, todos os outros profissionais de saúde. A UBS do Antônio Dias conta com a atuação de estudantes e professores de diversos cursos da UFOP. Eles contribuem com o atendimento direcionado à população, ao mesmo tempo que colocam em prática os ensinamentos adquiridos em sala de aula. Uma contribuição de mão dupla que vai ser expandida com a construção da nova UBS. Quando a gente fortaleceu as tratativas junto à UFOP, com a sessão do terreno e com o projeto, uma das nossas preocupações foi construir o projeto pensando no recebimento de alunos. Então, essa planta física, ela foi, inclusive, apresentada aos coordenadores dos cursos que têm estágio dentro das unidades de saúde, para que eles pudessem opinar e pedir ajustes para melhor receber alunos. O projeto é muito bacana, que ele vai garantir um equilíbrio do ensino com a assistência e o atendimento de qualidade à população. E além do aumento da equipe, a nova UBS do Antônio Dias vai contar com uma farmácia e mais acessibilidade. Tudo pensado de acordo com as normas e regimentos do IPHAN. A obra tem previsão de duração de um ano e meio, sendo que a nova unidade deve ser entregue em 2025. De acordo com a Prefeitura, o município já possui os recursos necessários para dar início às obras. Já temos uma previsão de recursos da ordem de R$ 2,5 milhões no orçamento para a execução da obra. E o projeto está pronto também e aprovado pelo IPHAN, de maneira que não há problema nenhum para a gente começar logo essa obra. Os próximos passos vão ser o processo de licitação da obra física. Então hoje a gente já tem uma planta do que a gente espera. E aí após o processo de licitação, que a gente vai ter aí o prazo de obra para entrega aos ouro-pretanos do Antônio Dias. O local que vai ser construído é bem próximo ao local já existente da unidade. Então vai manter a acessibilidade, vamos ter plataforma elevatória, como a gente vai estar ampliando o acesso à população com maior equipe, a gente vai precisar de dois andares. Então a gente vai ter o acesso com a plataforma elevatória para poder ajudar todos os pacientes que necessitarem. A concretização da sessão do terreno ressalta a importância da união de esforços entre a universidade e o poder público do município em prol dos ouro-pretanos. Demonstrou que a gente deve sempre reforçar o vínculo e permanecer com as parcerias que são boas. E esse grande ganho para a população, eu enquanto morador do bairro Antônio Dias e faço parte da equipe do Antônio Dias também, estou na coordenação, mas sou de lá de coração, nascido e criado no bairro Antônio Dias, me faltam palavras para expressar esse momento tão especial. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus